É madrugada, pouco movimento nas ruas e avenidas. Os agentes da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil estão circulando para coibir motoristas que fazem a combinação álcool e direção. Pessoas que colocam a vida delas e de outras em risco por causa da direção perigosa. Durante a abordagem, os policiais constatam que o motorista está bêbado. O motorista embriagado é um bandido muito mais criminoso do que um assaltante armado. O assaltante armado, o ladrão, ele leva patrimônio, ele leva o celular, o carro, dinheiro, mas o motorista embriagado, ele leva a vida, que não é recuperável. Qualquer patrimônio você recupera, você é ressarcido, você é indenizado, mas da vida não existe indenização para o enterro de um filho precocemente. Os agentes encontram latas de cerveja no interior do carro, o motorista visivelmente embriagado. E tem aqueles que ainda tentam justificar. Você ingeriu muito? Foi por hoje? Não, não sei. Foi só cerveja ou destilado também? Cerveja. Deu muito, não foi pouquinho não. 59. E não demora muito para encontrar mais flagrantes pela cidade. A lei seca é clara, não é permitido ingerir bebida alcoólica e pegar a direção de um carro, mas isso não é o que vemos na realidade. Quem for flagrado nessa situação paga multa de R$ 2.934,70, tem a CNH suspensa e pode até ser preso. Segundo o delegado, os agentes até flagraram um estudante que estava tão embriagado que não viu que o pneu do carro dele tinha furado e mesmo assim continuou dirigindo. Ele foi parado pela polícia. O teste do bafômetro comprovou que estava embriagado. Alguns motoristas se recusam a fazer o teste do bafômetro, mesmo assim são autuados, já que a embriaguez pode ser comprovada pelos policiais. Algumas características são notadas nas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, como por exemplo, o cheiro do álcool, olhos avermelhados e fala alterada. Apenas em um dia da operação Direção Consciente, 29 pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Destas, 11 foram presas em flagrante. Em quase três anos de ação, mais de 5 mil pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool e cerca de mil foram presas em flagrante. A operação é uma parceria entre Polícia Civil, PRF e Prefeitura de Anápolis. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito de Anápolis, no ano passado, 133 pessoas morreram por causa da violência do trânsito na cidade. Neste ano, 26 já perderam a vida. Em 2020, 313 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. E de janeiro até agora, 165 foram detidas pela combinação álcool e direção. Para o delegado, o carro nas mãos de uma pessoa embriagada se torna uma arma. A Michele é mãe do Emanuel Felipe Pires Martins, vítima de crime de trânsito. Manhã de sábado, 3 de outubro de 2020, o caminhão carregado de tijolos cruza a avenida com sinal aberto. Mas uma caminhonete em alta velocidade avança o sinal fechado. Com o impacto da batida, o caminhão tomba. Emanuel Felipe, de 15 anos, morre no local. A polícia constatou que o motorista da caminhonete estava bêbado. Segundo a investigação, ele havia passado a madrugada ingerindo bebida alcoólica. A dor da perda do filho nunca será superada pela mãe. A pessoa que comete um crime de trânsito, ela precisa estar ciente que ela matou uma pessoa via de fato. Foi a pessoa que ele encontrou na frente ali por optar em beber, avançar o sinal. Quando morre um, morre a família toda. Porque quando você é enterrado vivo, no meu caso, eu digo isso, eu fui enterrada viva. Eu estou morta, eu estou sobrevivendo. A falta de consciência de muitos condutores chama a atenção. De acordo com o delegado, os flagrantes são feitos em pessoas de todas as classes sociais. O perfil do assassino de trânsito é do que tem curso superior, não tem passagem na polícia, é um pai de família, é gente boa, é trabalhador. Esse é o perfil do assassino de trânsito.